Possível é um lugar incrível! Ouviram isso, pessoal? Quem que tem um ovo falante, um caroço de maçã e um muffin como amigos, hein? Um bebê, claro! Sonha, bebê! Sonha, bebê! Aí, saiu da frente, crianças! Max, cuidado! Tem uma casa de repouso aqui perto! A gente tem que ir mais devagar! Eu não vi nenhum farelo sequer desde que eu cheguei aqui! Você tá aí mentindo, Sucinho! Cuidado! É um ninho de farelo o dia inteiro! Eu não gostei disso! Eu quero ir pra casa! Ele vai infectar todo mundo! Se a mancha se espalhar aqui, pode virar uma epidemia em Toastville! Eu tenho uma ideia! Maia, Nick, Bi e Bo, Mop e Sônia! Sônia de Toastville! Super Spray! Oi, pessoal! Aqui é a Sônia! Ontem, depois do almoço, eu tava me preparando pro meu passeio de balão em Toastville! Mas o problema começou quando eu ainda tava em casa! Ah! Ai! A mamãe não vai ficar feliz com isso! Sônia, já voltou da escola! É... É, eu voltei! Oi, mãe! Olha, que desenho bonito! É... Valeu, mãe! Você pode esquentar o seu almoço, filha! Tenho coisas pra fazer! Tchau! Tchau, tchau! Hora de ir pra Toastville! Toastville! Ah! Oi, Maia! O que aconteceu? Sônia, oi! Olha só pra isso! Tá filmando? Essa vai ser uma manobra incrível! Tá filmando mesmo? Eu tô filmando! É sério, faz isso logo! Isso, vai chover curtidas depois disso! Quer apostar? Ah! 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 Teve muitas curtidas mesmo! Sônia, oi! Vocês não vão acreditar, isso é totalmente irado! Nick, cadê os pregos? Pregos? O quê? Os pregos que você deveria pegar! Precisamos deles pra consertar a casinha do Pipoca! Oh! É verdade, aqueles pregos! Eu fui pegar! Mas no caminho eu vi uma loja de música e... A primeira gravação das Rochas Felizes! Não existe online e preciso de uma cópia real! É sério? We are half stone! Ai! Eu vi que legal! We are half stone! Everybody love! Primeiro temos que consertar isso! Oferta exclusiva! Super spray! Borrife e esqueça! Borrife e esqueça? O que significa isso? Oh! Um buraco! Uma rachadura! Um rasco! Basta borrifar nosso produto milagroso e tudo vai ficar como novo! Quero um! Espera aí! Quanto vai custar? Não por isso! Você só precisa contar aos seus amigos sobre o nosso produto! Isso não tá fácil demais! Vamos ver como funciona! É super mesmo! Tô curiosa pra saber se está firme mesmo! Uau! Que incrível! Vamos pegar o Muffy e fazer aquele passeio de balão! Ei! Por que trabalhar tanto se existe o super spray? Ei! Precisamos daquele super spray! Ei! 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 Uau! Uau! Mas que spray extraordinário! Por que não usamos ele pra acelerar a reforma da ponte do Penhasco? Alô! Engenheiro! Oi, Muffy! Você não vai acreditar nisso, nós... Vocês que não vão acreditar! Já ouviram falar do super spray? Tá se espalhando pela cidade toda! Então, digamos que já ouvimos! Pois é! A minha cadeira quebrou e eu decidi comprar o spray pra mim! E depois? Eu vou mostrar pra vocês! Vejam vocês mesmos! É melhor se afastar agora! Atenção, caros tostivilianos! Algo estranho está acontecendo na cidade! A chuva nos arredores da cidade faz que os objetos explodam! Agora vamos às boas notícias! O prefeito de tostivil vai inaugurar a ponte do Penhasco ainda hoje! A reforma foi concluída antes do prazo! Graças a... É tudo por causa do super spray! E quase todo mundo usou! Se chover na cidade inteira, então tostivil vai... Tostivil vai simplesmente desmoronar! Nick, essa não é a melhor hora! Oh, legal! Quem se importa? Por que eu não posso ouvir? Você viu aquilo? Oh-oh! Eu consertei aquela estante com o spray! Deixa eu pensar! Beleza! Nick, liga a sua música! É! Olha, a ilusão do vaso consertado se foi! É como eu disse! A música é incrivelmente poderosa! Parece que a água faz o spray explodir! Mas a música das rochas felizes faz o spray desaparecer! Viva! Vamos salvar a tostivil! Eu tenho um plano! Os elementos descobriram a verdade! Câmbio! Detenha eles! Não importa o que tentem! As nuvens de tempestade estão quase chegando! O que é isso? Oh! Ei! Indo para algum lugar, crianças? Até parece que vamos falar pra vocês, farelos do mal! Ah! Como é que vocês sabiam, hein? É! Quem mais iria querer prejudicar a tostivil? A gente não traz mal! Trazemos justiça! Tostivil ficará em caos e os dois lados de tostiland ficarão na escuridão! Ah! Sem chance! A música vai ajudar a salvar a cidade do seu super spray! E só pra você saber, não é nada super! Não, Nick! Você contou tudo pra eles! Segue o plano! Vamos manter eles ocupados! Aê! Encontro vocês lá! Corre! O quê? Os elementos se separaram! Mandem reforços imediatamente! Por ali! Por ali! Por ali! Rápido! Vambora! Ele não tá sozinho! Foi assim que eles conseguiram espalhar o super spray tão rápido! Ei! Não temos como fugir da vó! Por aqui! Por aqui! Eles desapareceram! Queria que a Maia estivesse filmando isso! Vou fazer a minha manobra mais legal! Aquele tostibiliano é louco! Correção! Loucamente irado! Tchauzinho! Cadê o Nick? Ele já devia ter chegado! Tô aqui! Esses alto-falantes são enormes! Eu sei! Mas com eles! A cidade inteira vai ouvir o som! São eles! Logo ali! Tudo pronto! Rápido! Que cor! Não vou escapar! Esse spray vai funcionar! Como? Olha só! Acredito que seja seu! É meu! Nick! Pode ligar! É a hora das rochas felizes! Legal! Vamos começar a festa! Caros tostibilianos! Hoje eu, prefeito de tostibiliano, tenho orgulho de apresentar a tão esperada ponte do penhasco! É isso! Chegamos antes da chuva! Nick! Você desligou! Não, não fiz nada disso! A bateria! A bateria acabou! Nós não podemos deixar os tostibilianos passarem pela ponte por uma chuva assim! Me dá isso! Ei! Aê! A ponte desapareceu! Exatamente o que eu esperava! Ufa! Ainda bem que foi só uma chuvinha! E não um problema sério! O problema não era a chuva! Mas o apelo de soluções rápidas sem nenhum esforço! Hora de voltar pra casa! Quem faz vista grossa pros problemas tem uma tonelada de limpeza pela frente! A propósito, aqueles farelos nunca foram encontrados! Devem ter voltado pras terras queimadas ou devem estar escondidos em algum lugar em tostibil! Falando em tostibil, tudo foi consertado, inclusive a casinha do Pipoca! E pro Marco de Imatra! Naturalmente, eu também limpei o ketchup da toalha de mesa! Fui, até! Tchau, tchau! Dia do BN Oi, mundo! É a sua garota, Sônia! Tem tanta coisa que eu não sei sobre tostibil porque eu acabei de descobrir ela! Eu fiquei sabendo que hoje é o dia do BN! Que é algum tipo de feriado! Então, que jeito melhor de celebrar do que fazer meu primeiro bolo? Eu nem imaginava que alguns feriados podem virar um pesadelo total! Hora de ir pra tostibil! Girar os ímãs do jeito certo! Geleia na torrada! Hum, que delícia! E lá vamos nós! Tostibil! O que é o dia do BN? Sério! É tipo, dia da beleza natural? Ou dia de brincar na neve? E por que tá todo mundo se escondendo? Tostibilianos, alerta! É o dia do BN! Repito, o dia do buraco negro chegou! É muito provável que os terríveis eventos de dois anos atrás se repitam às três horas! Por favor, fiquem em casa! Se vocês tiveram ar livre nesse horário, fiquem em silêncio absoluto! Não cometa o mesmo erro da madame cálculo! Bom dia e boa sorte! Oi, Maya! Sônia, não acredito! Você chegou bem na hora! Sônia! Loli! Malfi! Bi! Bom, tudo bem? Será que já começou? É só o Nick! E aí, galera! Tá todo mundo aqui! A gente sempre vem pra cá! No dia do BN! Né? E pra celebrar meu primeiro... É... Dia do Brinquedo Novo em Tost, viu? Eu fiz um bolo! O dia do BN não é uma festa essa! Tcharam! O que é isso? É uma meleca surpresa? Dá pra se comportar, Nick? Piadistas fazem piada, Maya! Mas nós, confeiteiros, fazemos bônus! Então, saboreie meu incrível super bolo orgânico! Laranja azul! Sem glúten, sem lactose, com passas, anchovas e com manteiga de amendoim! Ah, parece que uma baleia espirrou aí! O que é essa coisa grudenta? Provavelmente meleca de baleia! Nick! Parece mesmo! Eca! Maya tocou na meleca de baleia! Ha! Ha! Não! Creme de banana! Tudo bem, Sônia! Esse é o seu primeiro bolo! Não é um bicho de sete cabeças! Mas testam em cachorros primeiro! Não tem cachorro aqui! Sem problemas! Estamos em tostível! Ah, legal! Que coisa mais fofa! Pipaca! Aposto que ele tem pulgas! Você que deve ter pulgas! Ele é incrível e novinho em folha! Dá bolo pra ele! Aqui, Pipoca! Come, cachorrinho! E aprovado! Por favor, te sirvam! Ah! Talvez um chupas e manteiga de amendoim não combinem muito! Meu carpete está cheio de bolo! Bolo, isso está mais para risco biológico! Pipoca! Você precisa de ar fresco para esses alunos! Vamos passear! Devia ter esperado a reação do cachorrinho! A da Maia seria ainda melhor! Cérebro de bolo! Tostivilianos, é hora do buraco negro! Fique em silêncio total! Já são três horas? Cadê a Sônia e o Pipoca? Pipoca! Vem, Pipoca! Temos que encontrá-la rápido! E ser engolido pelo buraco negro? Talvez o buraco negro nem apareça! Não aparece desde que engoliu a madame cálculo há dois anos atrás? Então a Sônia vai ficar bem? Não podemos correr esse risco! Vamos achá-la! Sônia! Pipoca! Ei, o que que é isso? Quem é você? O que você fez? Devolve a Pipoca! Socorro! Criança em perigo aqui! Sério! Aí, garoto, aqui dentro! Rápido! Eu sou uma menina, você não viu? Difícil saber hoje em dia! Socorro! 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 Qual é? Ajudinho aqui! Nossa! Dá pra acreditar nesse horror? Mas eu descobri que os tolstivelianos são muito responsáveis e prestativos em uma crise! Onde ela tá? Espera, ouve alguma coisa! Hora de casa! Não! Ir pra casa! Caramba, qual é? Qual era assim? Ei, buraco negro! Tá mais pra buraco de donuts! Nick, tira a Sônia daqui! Sônia, rápido! Olha o sorriso, Boca Grande! Hora da selfie! Não, engoliu a maia! Mia! Nossa, maia! Ei, monstro guloso! Espero que tenha soluços! Soluços? O quê? Não tem anchovas! Achou o ralador! Mas cadê a maia e o pipoca? O buraco negro engoliu eles! Então eu tenho que fazer outro incrível super bolo orgânico, laranja azul, sem glúten, sem lactose, com passas, anchovas e manteiga de amendoim! Eu sou a super cozinheira Sônia! Não sei o que é pior! Intoxicação alimentar ou ser comida de buraco negro! Bom, eu tive que usar o que eu achei! E improvisar! Isso tá muito bom! Certeza! Tá bem melhor! Isso não vai fazer o buraco negro soluçar! Fracosso total! Espera, você fez outro bolo pro buraco negro passar mal, é? Ah, um pedaço do bolo antigo ajudaria? Muffi, você não comeu meu bolo? Desculpa, eu não quis arriscar. Minha foto não foi postada. Não tem sinal aqui? Ei, BN! Escuta aqui! Seu cabeção quente! Você é um buraco palentão! Mingole, vai! E aí, funcionou? Ou foi tudo em vão? O bolo funcionou! Sonho! Sonho! Eu tô tão feliz por... Obrigada, Nick. Tostevilianos, o bolo... Super incrível! Orgânico, laranja azul, sem glúten, lactose e passas, com enxovas e manteiga de amendoim, salvou o dia! E como prefeito de Tostevil, tenho orgulho de torná-la cidadã honorária, o que lhe permite assistir todas as aulas da escola primária de Tostevil! Aham, aí estão vocês, seus preguiçosos, e não valem nada! Não, isso não! A madame Cálculo voltou! A madame Cálculo reprovou o meu filho! Sabia disso? Então, obrigado por nada! Peraí, o quê? Quem é ela, gente? Nossa, terrível professora! Há dois anos, o buraco negro a engoliu, e desde então, tava tudo tranquilo! Mas agora, o verdadeiro monstro voltou! Fique paradinha aí, espertinha! Quanto é 52 vezes 3? Rápido! É 156! Ainda bem que eu lembrei a senha! Hora da Sony pra casa! Salvamos o mundo de um monstro, e às vezes, um novo aparece! Oi, amigos! Como podem ver, os Tostevilianos são como a gente! Só que totalmente diferentes! E pro Gord de Toronto, a banda mais legal de Tostevil é as Rochas Felizes! Tchau, tchau! Gord de Toronto! pai no café. Eu sei que devia prestar mais atenção, mas eu tava com pressa de ir pra Toastville hoje de manhã e o inventário é tão chato! Tem oito garrafas, Sônia. Temos que ser precisos na contagem do inventório pra não acabar nada. Mas, pai, a nossa rua é cheia de lojas. Se acabar alguma coisa, é só ir comprar mais. Ah, como a vovó sempre diz, a vida pode ser muito imprevisível, então é melhor estar preparado pra tudo, sabia? Sete! Ah, tá bom. Estamos quase acabando. Pode brincar. Ah, yeah! A Maia precisava da minha ajuda pra filmar um novo tipo de vídeo. Ai, não! É minha última gota de geleia rosa. É melhor eu arranjar mais enquanto eu estiver lá fora. Hora de ir pra Toastville! Oi, Maia! Então, me conta sobre esse vídeo novo. Então, Sônia, é que eu tô cansada das coisas de sempre dos influenciadores, como fotos de comida e tutoriais de maquiagem. Eu quero fazer algo novo. Uh, legal! Então, sobre o que vai ser? Uh, aventura! Eu ouvi dizer que tem um arco-íris vidente no paraíso do arco-íris e eu quero ser a primeira Toastville-iana para cobrir uma previsão. Ótima ideia! Mas antes... Vamos passar na loja do Sr. Litubra pra comprar mais geleia rosa. Porque se eu não comprar mais, eu nunca mais vou conseguir voltar aqui. Isso é sério! Acabou! Mas precisamos encontrar o arco-íris vidente logo. Se eu não conseguir encontrar o vídeo primeiro, nenhum Toastville-iano vai assistir o meu canal. Eu entendo. Não vai demorar. Ai, é, Sr. Litubra! É a Sônia! Uou! Será que alguém roubou esse lugar? Ai, não! Parece que é o sapato dele! Será que ele foi sequestrado? Talvez o material de limpeza tenha acabado e ele vai comprar um pouco mais. É... É melhor a gente ir ou vamos perder o último ônibus pro paraíso do arco-íris. Espera! Deixa eu arranjar um pouco de geleia. Uh... Ega! Isso tem cheiro de estragado! Vai ter que servir por enquanto. Sônia! Perdemos o ônibus! Agora a gente nunca vai chegar lá antes dos outros! Maya, eu prometo que vamos ser as primeiras a achar aquele arco-íris. Deixa eu pensar. Hum... Uh! Essa caixa de pão com imãs é igual a minha! E esses imãs parecem lugares de toast, viu? Ei! Esse parece o paraíso do arco-íris! A gente só precisa de uma geleia! Sônia, ela ficou preta! Isso não é bom! A sua amiga está certa! Geleia preta é imprevisível! Bom... É... Valeu! Então... É... Quem é você? Uma amiga! E se a geleia estragou, os imãs de navegação não vão funcionar como deveriam. Ah... Sabe... Meus pais falaram pra eu nunca falar com estranhos. É... pro paraíso do arco-íris! Ah! Sônia! Atravessamos a membrana de queijo pras terras queimadas de toast e fio! Essa não é a aventura que eu tinha imaginado pra hoje! Ah! 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 Me solta! Me solta! Ah! Sônia! Segura! Está escorrecando! Ah! Ah! A Geleia Preta É mesmo imprevisível Peraí, olha, o Sr. Litton Tá bem ali Acelera isso, Litton Termina a sua Geleia Nosso time de curantes da morte Tá pronto pra invadir Toastville E espalhar Cosma Negra por toda a cidade Mas então, eu não consigo cozinhar na cozinha de outro Faz logo esse negócio Ou vai direto pra privada, amigo Ah não, qualquer coisa, menos isso Temos que impedir isso logo Precisamos de um plano As propriedades imprevisíveis da Geleia Estragada Podem ser úteis aqui, sabiam? Sabe o que eu acho? Talvez eu confiasse mais em você Se dissesse quem você é E por que tá seguindo a gente Eu explico depois Mas agora, Sônia Vocês são as únicas que podem impedir isso Será que eu conheço você? Isso tá meio estranho A vida pode ser muito imprevisível Então é melhor estar preparada pra tudo Isso parece meio familiar Se colocar a Geleia Preta na panela do farelo Pode acabar com o plano deles pra sempre Tá bom Eu vou tentar Maya, distraia os farelos Como? Assim que me virem, vão me prenderem Por ser uma tostiveliana Então agora Você vai virar um farelo E como você sabe o meu nome? Ela desapareceu de novo E aí? E você? Será que eu posso tirar uma foto Desses farelos muito importantes? O quê? Por quê? Quem é você? Algum tipo de repórter dos farelos? Isso! Oi! Eu mesma Eu sou a nova repórter da... Cozinha... A cozinha contemporânea dos farelos E eu preciso muito de uma foto de vocês E da nova receita deliciosa Sorriam! Oi, Sr. Lito Sou eu, a Sônia Vamos sair daqui Sônia, muito obrigado Mas eu não posso deixar essa panela cheia de geleia rosa aqui Os farelos poderiam usar para invadir o lado da luz Oh, essa geleia tá estragada Com certeza E vai estragar os planos deles Ah, você não é da cozinha contemporânea dos farelos É uma tosse viliana intrometida E o que vocês estão fazendo aí? Peguem eles! Mas o que significa tudo isso aqui? Fala que a geleia tá pronta As meninas só estavam me ajudando na cozinha e... Aqui, a geleia já tá pronta Ei, tá com um cheirinho estranho, hein? Ah, tem certeza? Tá ótima Achei que você tem que esfar o nariz Me dá isso É, hora dos farelos irem para Tosville Saindo da atmosfera, socorro! Ah, é o que tinha naquela geleia Ah, não! Espero que ninguém aperte a descarga Essa geleia é nojenta Como a gente vai pra casa agora? Eu sempre guardo um tubo secreto de geleia rosa para emergências Hora das compras para o Sr. Lito e amigos Eu tenho muita coisa pra limpar Maia, eu quase esqueci O arco-íris vidente Ah, esquece Agora já é tarde demais Vão sim Felizmente os farelos não acharam a minha reserva super secreta Obrigada Gravando Ah, aqui está a minha previsão Que você, Maia, a influenciadora Terá muitas aventuras incríveis com a sua melhor amiga Uh, que previsão brilhante Quem pensaria nisso? Ih, corta O primeiro vídeo de previsão do arco-íris está pronto Sônia, obrigada Eu sabia que você não ia me desapontar Ui, o meu ônibus chegou Tchau Tchau Tchau, tchau, Maia Ah, hora da Sony ir pra casa Como a vovó sempre diz A vida pode ser muito imprevisível Então é melhor estar preparada pra tudo, sabia? Então agora eu sempre verifico meu estoque de geleias Pra evitar entrar numa enrascada Mas ainda é estranho Por que é que aquela pessoa misteriosa citou a minha avó? Ah, e pro fute de Gaborone Que perguntou qual é o gosto da geleia preta Bom, nem queira saber Fui, até, tchau, tchau Black Jam Black Jam Life is not only sugar and sleep Please let me know who I am Black Jam 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 A CIDADE NO BRASIL